1997 foi um ano de acontecimentos marcantes, inúmeros mesmo. Alguns muito tristes, como pra esse repórter aqui, um fã de futebol, a queda do meu, do meu Fluminense, à Série B do Campeonato Brasileiro. Mas também ao pequeno Marcos Celestino, ao jovem Marcos, entusiasta já de automóveis, tivemos aí momentos marcantes e felizes, como, por exemplo, o início da produção do Honda Civic no Brasil. E a gente está aqui justamente com a primeira unidade, como vocês podem ver aqui em letras garrafais aqui no vidro dianteiro, a primeira unidade do Honda Civic produzida no complexo de Sumaré, em São Paulo. Esse aqui, evidentemente, pessoal, trata-se do Civic de sexta geração, um ícone de fato, e merece todas as loas, todos os elogios, e deve estar, tem que estar, e por isso está no especial de 60 anos da Autosport. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar todos os predicados desse camarada aqui. Bom, primeiramente, antes de mais nada, vamos fazer uma rápida introdução com a cerca da Honda aqui no Brasil. A fabricante de origem japonesa se instalou aqui na década de 70, mas calma lá, só começou a produzir carros, de fato, a produzir não, a vender carros aqui no nosso país a partir da abertura comercial do governo Collor, feita pelo governo Collor. E aí, alguns anos depois, insetou a produção local aqui, justamente, em Sumaré. Isso no dia 6 de outubro de 1997. Nessa data, 20 unidades desse carinha aqui saíram da linha. E essa aqui, justamente, conforme mencionei anteriormente, é a primeira delas, é a primogênita, a primeira de todas. E aí, vocês sabem muito bem, o Civic teve uma história muito exitosa durante muito tempo no país e, infelizmente, após quase 25 anos de serviços prestados, deixou de ser feito localmente. Atualmente, o modelo é vendido, importado em única versão. Feita a introdução, agora vamos ao que interessa. Eu estou aqui com o Civic LXGC extra geração e parece que saiu hoje, né, da fábrica. Se você olhar assim, olha que maravilha, eu estou aqui, como eu amo o meu trabalho, meu Deus do céu. Olha, é um veículo com 27 anos de idade e, como vocês podem muito bem notar, conjunto óptico, sem nenhum tipo de opacidade. Maravilhoso! O para-choque, né, os para-choques, né, o para-choque dianteiro, tanto quanto o traseiro do Civic, de sexta geração, eles são mais proeminentes. Então, esses para-choques, eles estão super bem alinhados, como vocês podem muito bem notar. Olha aqui o para-choque dianteiro, muito bem alinhado. Vale frisar que aí, ante a geração anterior, a de quinta geração, né, no carro, o Civic de quinta geração, perdão, os faróis, eles são um pouco mais alongados. E aí, eu só quero abrir um parêntese aqui, porque, como eu já mencionei, como eu já falei, o Civic de quinta geração era uma beleza também. E tinha o VTI, que tinha aquele motor 1.6, que arrancava dali 160 cavalos, era uma coisa de louco. Mas olha eu aqui, divagando novamente, vamos voltar para o Civic LX, o primeiro produzido localmente. Esse carro aqui, pessoal, ele tem um índice de nacionalização de 40%. As peças de estamparia vinham importadas e eram soldadas aqui em Sumaré. A pintura também era realizada aqui na unidade. Agora, deixa eu mostrar para vocês, vocês devem estar muito curiosos, um ponto, um tópico importantíssimo desse veículo aqui, que é o motor. Vamos pegar aqui. Este aqui é o motor 1.6, mas ele não tem comando variável, ele não, é o VTEC, que equipa a versão de topo do sedã. Este motor 1.6 aqui, ele entrega 106 cavalos de potência. Eu vou falar para vocês já já, mas como vocês podem muito bem perceber, ele está super íntegro. Olha que alumínio lindo, que coisa maravilhosa. E vou passar para vocês também aqui, isso de acordo com a assessoria da Honda. Eles mudaram aqui, trocaram somente a bateria. E também, obviamente, seguindo aí os preceitos das revisões, trocaram os líquidos de lubrificação e arrefecimento. Só isso. Está lindinho, limpinho. Está muito melhor do que o motor do meu carro, do meu carro de uso. Olha só. Para vocês verem, um carro de quase 30 anos de idade. O blocão aqui está impecável. Agora vamos a cá de ladito, para mostrar para vocês o que o Honda Civic LX, o primeiro feito no Brasil, tem de interessante. A começar, as rodas desse carro. Isso aqui é fantástico. São rodas de aro 14, com as calotas, e os pneus que calçam aqui. Aí, para quem é da época aí, a galera vai adorar. Eu estou aqui apaixonado. Pneu Firestone, o clássico Firestone F570, 185-65, coisa linda. Ele está, claro, com algumas imperfeições, somente por conta de tempo, né, pessoal? É um veículo de 27 anos de idade. Mas é o pneu originalzinho, não foi trocado. Aqui, já aproveitando que estamos aqui com um carro com um veículo perfilado, a gente pode notar as proeminências, o para-choque dianteiro e o traseiro, como eles são mais proeminentes. Mesmo assim, esse veículo, eu já adianto que ele tem 4,45 metros de comprimento, e aí ele tem 1,41 metros de altura, 1,7 de largura, e entre-eixos de 2,62. E aí, se você comparar, por exemplo, com o modelo comercializado atualmente, com seus 4,67 metros de comprimento, e 273 de entre-eixos, vocês podem muito bem notar que tratam-se de veículos de categorias totalmente distintas, né, pessoal? É bem interessante a evolução desse sedã ao decorrer dos anos. E vale frisar ainda, pessoal, que se a gente comparar esse camarada aqui com os veículos que são comercializados atualmente, vocês podem notar que a linha de cintura dele não é tão elevada, é um veículo que ele não tem tantos vincos aqui no exterior, na carroceria, e é um carro com design, evidentemente, isso é muito subjetivo, mas um design que é muito característico, porém, ele é discreto e elegante. Tão elegante que agora eu vou chegar e vou mostrar ali a traseira para vocês e também, por conseguinte, claro, o porta-malas. Agora que eu estou nessa Seara aqui, eu já estou com o porta-malas, inclusive, entreaberto, porque ele tem, no caso, abertura interior, interior, eu gostaria de ressaltar, olha como as lanternas, elas são super íntegras, você vê que não tem nenhum tipo de ataque aqui referente a tempo, o conjunto ótico, de fato, está maravilhoso, impecável. Aqui nós temos o para-choque proeminente, a insígnia da Honda, que é o centro, o nome do modelo, Civic, e sua versão LX. E agora, vamos abrir as portas da esperança para mostrar para vocês aqui o porta-malas, com uma capacidade, de acordo com a ficha oficial da fabricante, de 337 litros. E aqui um detalhe extremamente curioso, olha só. Temos um estepe aqui, que é justamente o glorioso Firestone F570 185 65R14. Ou seja, nada de pneu de bicicleta para esse camarada aqui. E agora, vamos aqui para o interior. Mas antes, olha só, gente. Olha só que qualidade de construção, de fato, absolutamente incrível. Temos aqui dupla borracha, temos um aqui na porta, o forro, aqui o material é soft touch, aqui em tecido, tudo soft touch, pessoal, olha só. Muito bem construído. Aqui a gente tem acabamento também. É algo realmente que deve ser realmente destacado, enfatizado. A qualidade de construção de um veículo feito em 1997. E agora, vou mostrar o interior que é ainda mais bacana, ainda mais refinado e elegante. Agora estamos, enfim, no interior do Honda Civic LX de sexta geração. E olha só, gente. Ele tem, o habitáculo, ele é todo em cinza, num tom de cinza claro, diferentemente do que a gente vê na atualidade também. Hoje a gente nota que a maioria dos automóveis, eles acabam vindo com um habitáculo mais escurecido, afim de evidenciar esportividade e tudo mais. E a gente pode muito bem perceber que um interior muito bem feitinho, muito bem trabalhado nas cores, ele pode ser até monocrom, um tanto quanto monocromático, mas é muito bonito, de uma elegância realmente que se destaca aí ante automóveis até feitos em 2024. Bom, e agora passemos aqui ao painel, gente. Eu vou ter que ser redundante, porque, de fato, aqui, olha só essa elegância desse painel. Aqui é o centro, a gente tem, olha que bacana, estoca-fitas aqui com auto-reverso, toca-fitas de série, a disqueteira, um hit da época, um hit da década de 90, era o opcional. Aqui ao lado nós temos um típico reloginho também, que remete àquele glorioso período, né? Fim da década de 90, um clássico aqui desse período, e também os controles, olha só que interessante, os controles aqui da ventilação, eles são na horizontal, olha só. Bem distintos também. Isso aqui se perderia, claro, com o passar do tempo também. Abaixo, olha só, acendedor de cigarro. Aqui nós temos, se eu empurrar aqui, olha só que solução bem bacana, com porta-copos, aqui na verdade temos aqui dois porta-copos, aqui, a alavanca do câmbio, uma alavanca muito típica do período também, e no túnel central, como vocês podem notar, é um túnel central bem simples, claro, se a gente até tecer, essa comparação novamente com modelos atuais, é um túnel central até um pouco mais simplório, porém, já temos aqui uma espécie de apoio de braço, por que não? Com também um forramento aqui, o forro em tecido, outro ponto também que deve ser destacado, que são os forros aqui dos bancos, forramento absolutamente impecável, e o material dos bancos também, muito bom, abraça muito bem aqui, realmente um primor. Agora vem aqui para a posição do passageiro aqui, para justamente mostrar o quão confortável e bem acabado, é o Honda Civic LX, também aqui nesse espaço para os ocupantes, é claro que aqui é um espaço adequado para dois ocupantes, você tem, claro, aqui um cinto central, mas não temos aqui um apoio de cabeça para quem vai aqui ao meio, os apoios de cabeça, inclusive, eles são, na realidade, bem baixinhos, e eles estão integrados aqui ao encosto, eu tenho um i70, eu sou baixinho, então eu tenho um bom espaço aqui, embora tenha uma cabeleira, ainda me sobra um espaço bem interessante aqui para a cabeça, aqui uma frugalidade, uma coisinha mais legal, aqui a luz, que quando a gente era criança, a gente gostava de ficar enchendo a paciência dos nossos pais, temos um dispenserzinho, aqui é o centro, e aqui um porta-trecos, um porta-livros, porta-revistas, forração muito boa também dos bancos, acabamento primoroso também nas portas traseiras, e é isso, pessoal, agora eu vou voltar ali para o assento do condutor, mas antes eu vou te passar a lista de equipamentos de série do Honda Civic LX, o primeiro que saiu, o primeiro produzido no Brasil, o primeiro que saiu dessa fábrica aqui de Sumaré. Embora considerada tímida se a gente for fazer uma comparação com os veículos de hoje em dia, a lista de equipamentos de Civic que está comigo aqui é bem legal. A gente tem, além de tudo que eu já mencionei no vídeo, temos ainda aqui direção hidráulica com ajuste de altura da coluna de direção, vidros elétricos nas quatro portas, pois é, as travas também são elétricas, temos ajuste elétrico para os retrovisores, e o banco traseiro é bipartido. E agora, senhoritas e senhores, sem mais delongas, vamos guiar esse camarada aqui. Pessoal, agora chegou a hora, é a hora boa, estou aqui ao volante do Civic LX 97, com pouco mais, estou vendo aqui, com pouco mais de 550 quilômetros rodados, sou um dos poucos privilegiados, dos poucos que tiveram o privilégio de guiar esse veículo aí ao decorrer desses 27 anos, e vou tentar passar para vocês aqui as minhas impressões acerca desse sedã. Para começo de conversa, a posição de dirigir, ela é bem interessante, ela me agrada muito. Vou explicar o porquê. Primeiro, porque o banco me acomoda muito bem, eu tenho 1,70, tá? Então, como vocês podem muito bem notar, eu já falei para vocês, inclusive, eu sou baixinho, então minha cabeça, ela fica, ela fica bem distante aqui da linha do teto, mas você tem uma excelente posição de dirigir, banco muito bem posicionado aqui para o condutor, temos ajuste, né? Temos aqui o ajuste de altura da coluna de direção, não temos, claro, o ajuste de profundidade, mas tem carro comercializado em 2024 que também não tem ajuste de profundidade da coluna de direção, não é mesmo? Mas temos aqui o ajuste de altura, esse volante é uma delícia, é um volante de três raios e um aro mais fininho, e ele é muito bom aqui, ele tem uma pegada muito boa. Outra coisa que eu já senti aqui, guiando aqui na pequena pista aqui de Sumaré, dentro aqui do complexo da Honda, é que essa direção hidráulica aqui, ela é bem bacana, é uma direção hidráulica, e ela é bem legal, eu gostei muito, porque ela é desmultiplicada, então você tem que dar aquela forçadinha, é bem gostoso, de guiar, de dirigir, e realmente, em termos de posição, é uma delícia, você tem uma visão aqui, temos uma área envidraçada, muito extensa, ou seja, isso nos garante aí também, uma visão muito boa, de todas as áreas, uma visão periférica muito boa, o que hoje em dia, nos carros de hoje, a gente vê que é bem difícil, a gente ter isso, a gente ter essa graça alcançada, mas aqui eu tenho uma visão excelente, de todas as colunas, tenho uma boa visão periférica de fato, consigo observar tudo que está ao meu redor, e tenho uma ótima visão, um ótimo ataque aqui, ao capô, muito bom mesmo, e como eu estava me referindo aqui ao volante, deixa eu citar outra curiosidade para vocês, é um volante que ele é bem bonito, ele é bem elegante, e ele fica ainda mais elegante, por uma peculiaridade em termos de segurança, não temos airbag nessa unidade aqui, então é um volante bem mais achatadinho, aprumadinho, vamos dizer assim, e deixa realmente aqui, essa seara aqui do condutor, bem bonita, e também me agrada muito, vale frisar, é uma informação para vocês, a título aí de fato, da gente pôr em consideração, essas questões relevantes, referentes à segurança, que o airbag, ele passou para o motorista, passou a ser de série, para as versões de entrada, do Honda Civic, a partir de 98, ou seja, no ano subsequente, a produção desse camarada aqui, informações pessoal, agora falando aqui, para quem está conduzindo, para o condutor, é tudo analógico, né gente, é uma gostosa viagem no tempo, embora, aí a gente também pode citar 2024, como exemplo, tem carro aí, sendo vendido, também sendo comercializado, com algumas cositas analógicas em seu quadro de instrumentos, em seus quadros de instrumentos, porém aqui é uma viagem muito nostálgica, há um tempo realmente, que os carros tinham uma qualidade de construção louvável, e evidentemente ainda não tinham detalhes, e quesitos tecnológicos, tão avançados, quanto os automóveis comercializados atualmente, tanto claro, quesitos tecnológicos, quanto quesitos, referentes à segurança, né gente, agora vamos nos ater aos pormenores mecânicos, desse veículo aqui, ele tem uma transmissão automática, de quatro velocidades, transmissão automática de quatro velocidades, essa que era ali, algo comum, aos veículos Honda, daquele, do período, é uma transmissão que você, assim que você a coloca na posição de drive, ela já dá uma soltadinha no carro, né, tipo aquele, é aquela coisa que é afã, né, de fato, é uma coisa bem característica, é, dos câmbios de outrora, né, ela já dá aquela soltada no carro, assim, e você tem que buscar, você tem que correr atrás, o motor desse camarada aqui, por sua vez, é um 1.6, que entrega 106 cavalos de potência, e 14,2 kgfm de torque, ele não é o glorioso VTEC, que equipa a versão de topo do Civic, então, ele não é o motor que tenha comando variável, tá, mesmo assim, ele é muito divertidinho, vou dar uma pisada aqui, ó, ele não chega a ser tão ruidoso, quanto o VTEC, mas é um ruidinho bem bacana, é um ruidinho bem gostoso de se ouvir, e aí pessoal, isso aliado, tudo isso aliado, a direção hidráulica, que eu já falei que é bem legal, que é desmultiplicada, as rápidas respostas aqui no pedal do acelerador, e um dado bem curioso, isso é um dado bem curioso, esse carro aqui, ele tem suspensão duplo A, na dianteira, duplo double wishbone, dianteira traseira, ou seja, olha que loucura, é um carro urbano, é um veículo para civis, e ele é duplo A dianteira traseira, olha que loucura isso gente, e isso garante ao veículo, de fato, um feeling de se guiar, um handling, é maravilhoso, isso aqui é um carrinho realmente, que mesmo não sendo, mesmo não vindo equipado com motor VTEC, é um foguetinho, ele é muito divertido de conduzir, e infelizmente, essa configuração double wishbone, na dianteira foi perdida na geração subsequente, além de todos esses predicados que eu mencionei, que dão ao Civic LX de sexta geração, uma excepcional dirigibilidade, você tem ainda o peso do carro, ele é muito leve, ele tem 1.092, ele pesa 1.092 quilos, ou seja, boa relação peso potência, e garante ainda mais diversão, mesmo assim, esse carro, embora ele seja muito esperto, tem essa volupe, essa vontade de ser um esportivo, ele é civil, e é extremamente confortável, e justamente por isso, ele tem um isolamento acústico, muito bom, e não é muito bom somente para os padrões da época não, é bom para os padrões atuais também, inclusive naquele tempo, a época no caso do desenvolvimento, houve um trabalhinho feito aqui, a fim de otimizar aqui, o isolamento acústico, e dá para notar, que a engenharia da Honda realmente fez um excelente trabalho, além disso, é um carro que bebia isso, se a gente levar em consideração, o recorte de época, que bebia muito pouco, isso justamente muito por conta, desse motor 1.6, e da leveza, por conta dele pesar somente ali, pesar menos de 1.100 quilos, então a eficiência energética desse modelo, também é boa, eu me recordo, isso aí é dos meus tempos de criança, que tinha, assim, pessoas próximas, que eram proprietárias desse veículo aqui, e sempre elogiavam muito, em termos de consumo e tudo mais, e posso estar até chutando um número aqui, posso estar equivocado, tá pessoal, mas pelo que eu me recordo, aí pode ser aquela lembrança de infância, aquele efeito Mandela, enfim, mas, pelo que eu me lembro, as pessoas diziam que era um carro que fazia, assim, 13 quilômetros por litro, numa boa, que era super econômico, e tanto isso, tanto em ciclo urbano, tinha eficiência, quanto em ciclo rodoviário, também, então, realmente, digno de loas, para a época, e aí mantendo aí, nesse tópico, época, gostaria, para também falar, que eu não estou só elogiando, que eu estou tão feliz, está dirigindo esse carro aqui, mas, para falar também, até ser alguma crítica, para mostrar para vocês, que também, nem tudo são flores, como no tempo do Chacrinha, era maravilhoso, tudo era lindo, não, temos essa transmissão automática, que ela tem somente, quatro posições, e isso, por conseguinte, já é um ponto negativo, ante os veículos, vendidos, comercializados, nos dias de hoje, além disso, claro, o mapeamento, em termos de tecnologia, houve uma evolução tremenda, do mapeamento, então, também, a gente tem uma deficiência, é um ponto claro, que esse veículo aqui, ele deixa a desejar, obviamente, 27 anos, depois, da sua produção, mas, para fechar, pessoal, em nota alta, em partido alto, tenho de dizer aqui, tenho de elogiar, a carga de freio, carga de freio, é bem interessante, existe aqui, uma firmeza, porém, há também, sensibilidade adequadas, a carga de freio, de fato, desse carro aqui, é bem bacana, ou seja, bom, eu, assim, eu poderia ficar aqui, horas e horas, e horas, e horas, divagando, dissertando, sobre o quão delicioso, é guiar, o Honda Civic, é um carro, é, que ele é bem diferente, do Civic, mais, do Civic, mais novos, é, de fato, ele se assemelha, mais a um sedã compacto, do que a um médio, esse carro aqui, mas, mesmo assim, é, de fato, assim, é de, é, é de deixar qualquer um, com, um sorrisão no rosto aqui, e, totalmente, totalmente mesmo, sem palavras, é um carro que merece ser celebrado, assim como, Autosport também, merece ser celebrada, por seus 60 anos. O pessoal, acho que o sorriso, já diz muito, então, vou falar pouco, é, só quero agradecer, é, por ter tido a oportunidade, de poder ter guiado, um veículo tão importante, para o, para o setor automotivo nacional, numa celebração, mais do que importante, que é essa celebração, de 60 anos, da Autosport, enfim, eu estou aqui, estasiado, muito feliz, é, de poder ter tido também, claro, é, é óbvio, a oportunidade, de ter dirigido um veículo, que tem pouco mais de 500 km rodados, estou aqui, estasiado, 27 aninhos, e parece realmente, um bebê, eu tenho 38, parece ter 80 já aqui, mas, é isso gente, eu estou muito feliz, realmente, muito obrigado pela companhia, de fato, antes de eu me despedir, claro, peço para vocês, que deem aquela curtida no vídeo, caso vocês ainda, não estejam inscritos, no nosso canal, se inscrevam no canal de Autosport, para darem aquela força, aquele apoio, para o nosso trabalho, e claro, deixem nos comentários, o que vocês acham, dessa maravilha, que eu, claro, sou suspeito para falar, gente, sou o Marco Celestino, muito obrigado, mais uma vez, pela companhia, aquele abraço, e, tchau!